Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Elvira Barbosa. Nasceu em 7 de março de 1893, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 8 de agosto de 1951, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita, 1993, Antônio de Souza Lucena nos conta que Elvira Barbosa, nascida e criada no bairro de Senador Camará, perdeu os pais ainda muito menina. E com sua irmã, Lucília, foi viver em companhia de um tio, de condição humilde. Muito jovem, Elvira empregou-se como doméstica, para ajudar na manutenção da família. Elvira foi trabalhar no lar do casal Afonso Manuel do Rosário e Emília Gomes do Rosário, espíritas e fundadores do Grêmio Espírita Guias Celestes, no bairro de Padre Miguel. Elvira afeiçoou-se aquela família, especialmente a dona Emília, que pouco depois, sofreu a provação da cegueira. Os cuidados de Emília com aquela senhora foram como se fosse sua própria mãe. Enquanto dona Emília sobreviveu, seus cuidados foram inestimáveis. Afonso considerava Elvira pessoa da família. Elvira tornou-se espírita. Nessa época, teve início a construção da sede própria do Grêmio Espírita Guias Celestes. Construíram preliminamente um galpão, nos fundos do terreno, para guardar o material de construção e as ferramentas da calorosa equipe, que, em forma de mutirão, construíram a sede. Elvira colaborou da melhor forma que pôde, cozinhando para todos os trabalhadores da obra. Quando, da inauguração da instituição, o barracão foi reformado e oferecido à dona Elvira, para moradia. Ela passou a condição de zeladora, prestando os mais relevantes serviços até seus últimos dias na terra. Elvira era corajosa e serviçal, e manteve-se sempre com os próprios esforços, como lavadeira e fazendo serviços caseiros na vizinhança. Elvira era querida e acatada por todos, pelo seu espírito de trabalho, honestidade e bondade personificada. A tarde, de regresso da sua rotina diária, Elvira cuidava da limpeza e arrumação da instituição, com todo esmero e carinho, deixando da melhor forma para que, na hora das reuniões, estivesse tudo em ordem e sem faltar nada. Ainda conseguia tempo para auxiliar no departamento de assistências necessitados, do qual foi assíduo a colaboradora. Elvira Barbosa lembrava bem os ensinamentos do Divino Mestre. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Elvira não se sobressaiu na tribuna nem na mesa mediúnica, não colaborou na imprensa espírita, nem escreveu qualquer livro, mas soube exemplificar os ensinamentos de Jesus. Por tudo isso, pela sua vida, Elvira Barbosa está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.